Este programa é patrocinado por Olá, eu sou o Thiago Aguiar e nessa manhã de sábado chegamos até vocês com mais um programa sobre empreendedorismo. É o Atitude BR que está no ar. Por falar nisso, vocês acreditam que as oportunidades de negócio voem por aí, soltas pelo ar? Talvez? Por que não? A verdade é que cada empreendedor deve ter uma antena controlando seus sentidos, a fim de detectar essas oportunidades e enxergar o seu potencial. Mas atenção, para essa antena funcionar direito, ela tem que estar bem alinhada. O que significa que o empreendedor tem que se conhecer muito bem, estar sempre atento e saber principalmente aonde ele quer chegar. Porque afinal, em se tratando de oportunidades, cego é aquele que não sabe ver. O empreendedor não é apenas aquele que toma a iniciativa para concretizar um negócio. Ele precisa saber agir na busca de oportunidades. No programa de hoje, nós vamos descobrir como dois empreendedores souberam detectar novas oportunidades de negócio no relacionamento com seus clientes. Teremos ainda a participação de um executivo de uma grande empresa do setor de telefonia e a análise do nosso consultor especializado em pequenas e médias empresas. Vamos começar pelos nossos cases e ver como esses empreendedores perceberam as grandes oportunidades de suas vidas. A primeira etapa que começou, na verdade, foi com os dois sócios nossos, que são médicos. Eles foram para o México, conheceram esse projeto do México, trouxeram para o Brasil. E com esse processo todo, eles vislumbraram um banco de armazenamento de célula-tronco de um determinado tamanho. Como se fosse uma clínica aqui em São Paulo, uma coisa nesse sentido. Eles estavam procurando algum negócio diferenciado na área de medicina, que é a área específica deles. Então, eles queriam alguma coisa que ligasse medicina com tecnologia. E hoje, na parte da medicina, não existe nada mais moderno do que a gente falar de célula-tronco. Com as pesquisas que foram sendo realizadas nos últimos anos, o processo de célula-tronco foi visto que é realmente a célula que faz a composição dos nossos órgãos, que conseguem fazer com que tudo seja um pouquinho mais fácil de ser corrigido. No Brasil já existiam alguns armazenamentos, né? Então, quando a gente trouxe o BCU para o Brasil, nós já trouxemos todo o know-how que já havia sido captado por eles, desde o Banco de Nova Iorque, que foi o primeiro que foi fundado no mundo, eles já trouxeram essa tecnologia para o México. E o México veio para o Brasil para a gente poder fazer esse projeto. Essa parte médica associou-se com a parte empresarial. Eles foram as pessoas que enxergaram uma oportunidade e nós fomos quem viu essa oportunidade maior ainda do que ela existia. O projeto está dando certo exatamente por isso. A partir do momento que nós identificamos que o projeto de montagem de célula-tronco era uma coisa importante para todo mundo em termos de saúde, nós resolvemos fazer isso com um projeto muito mais amplo, que abrangesse o Brasil inteiro e aí onde o médico não entendia. Quer dizer, ele entende da parte técnica e a gente entende da parte de negócios. Qualquer negócio que você monte, você tem que ter uma rede, uma capitalidade muito grande para você poder ter as vendas adequadas, para você poder ter o suporte adequado em cada região. Então, eles trouxeram o negócio e nós tínhamos essa rede. Então, nós conseguimos, num tempo muito curto, através dos sócios que já eram parceiros nossos em outros negócios, fazer com que eles entrassem nesse projeto junto com a gente, criando assim, muito rapidamente, em menos de seis meses, nós criamos a capitalidade no Brasil inteiro. Nós conseguimos ramificar isso e está atuando praticamente em quase todo o Brasil. Nossa empresa, ela foi fundada em 1984. Meu pai é o fundador da empresa. Então, já trouxe a gente para trabalhar desde os 13 anos de idade. Durante o caminho, a prestação de serviço para a gente era uma coisa que não estava, pelo menos para a segunda geração, os filhos. A gente queria ter alguma coisa, a gente queria ter um produto, uma marca. O varejo era uma coisa que nos atraía. Então, eu desenvolvi uma marca em conjunto com uma empresa na época, a AutoShine, a marca. Hoje a gente já está completando aí 14 anos de mercado. A gente, na época, só tinha um único produto que era a ser automotiva. A partir daí, a gente começou um processo de entrar no mercado. Era um desafio muito grande, porque era uma marca nova, de uma pequena empresa, num mercado consolidado na época, mas ainda tinha uma oportunidade muito grande. Há 14 anos atrás, a gente viu que o que os consumidores estavam comprando, os produtos, eram assim, faltava muita coisa. Então, teve um espaço muito legal e a gente foi detectando nichos, principalmente na parte de embalagens. Isso foi uma coisa que a gente trabalhou bastante. Eu sempre me analisei como um consumidor de produtos para carros. Então, era uma coisa que o que eu estava comprando na época não estava me satisfazendo. Então, a gente foi buscar essas oportunidades. Como vimos, as oportunidades podem bater a nossa porta, sim. Mas é preciso saber reconhecê-las e perceber o seu potencial, como fizeram o Vanderlei e o Cazu. Além disso, vimos claramente que os dois estavam preparados e disponíveis para enxergar essas oportunidades. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória deles. O Atitude BR volta já! Tchau!